Meu nome é Lindo Oliveira, sou supervisora da Antônio Bernardo e hoje estamos aqui para falar a respeito das peças do lançamento Natal 2017. Vou falar um pouquinho a respeito do pingente de vibração, que é um pingente todo em ouro, que tem um movimento de chapas, que é bem interessante. O movimento é algo muito presente no trabalho do Antônio Bernardo. Vou destacar aqui o espeto radiante, que tem uma lapidação especial e produz um efeito ótico incrível para quem olha e usa. E aqui eu vou destacar a pulseira Topos em prata, é uma pulseira que também sugere o movimento.